Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje para comentar a análise da Santos Brasil, que divulgou o resultado ontem, hoje saiu a teleconferência, como todo mundo sabe, eu sempre gosto de acompanhar a teleconferência. Um resultado muito tranquilo, bem casado com a tese de investimento, bem casado com o esperado pela gente, então muito positivo. A gente viu, inclusive, a evolução do preço durante o dia, claramente casado justamente com esse alinhamento todo. A empresa é operadora de portos, então ela tem a LAT com o Santos, Vila do Ponde, Imbituba, para entendimento da operação como um todo, de como funciona a questão de exportação versus importação, handling, transborda e por aí vai. A análise do quarto trimestre do 2018 está aqui embaixo, que é lá onde eu entro e justamente explico o formato de funcionamento da operação, o tempo que fica repetindo em cada operação, em cada análise. E para entendimento desse movimento mais recente que a gente fez de compra e agora a realização de um delta da operação ali, uma das três tranches, a gente tem aí os vídeos mais recentes do primeiro trimestre do 2020 em diante até o quarto trimestre agora, onde a gente vê justamente essa tese, a continuidade tranquila da tese. Falando em continuidade da tese, é justamente isso que a gente vê aqui, muito alinhado com o esperado. O dólar afetando mais fortemente as importações anteriormente, a gente vê na tela aí a evolução do dólar, então a gente vê ali alguns arrefecimentos pontuais liberando o aumento na contratação de importação, por varejo, por aí vai. 60 a 90 dias é justamente o tempo que leva para essa contratação chegar nos portos, ou seja, para efetivar ali a chegada da importação, então as contratações do terceiro trimestre do 2020 tendem a ter efeito ali pelo quarto trimestre do 2020, então é justamente isso que ajudou positivamente essa operação agora, por isso que os dados ali que eu aponto são do terceiro trimestre, no dólar. Deve ter alguma continuidade no primeiro trimestre do 2021, como a gente vê ali por aquele vale de arrefecimento do dólar em dezembro, aquilo ali deve ter ajudado consideravelmente a uma contratação maior de importação naquele período, que deve ajudar no resultado do primeiro trimestre de 2021. A gente começa a ver então uma reversão das tendências negativas que a gente tinha visto durante o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020. O volume de containers aí na tela, cheio de importação do TeconSantos, e aí TeconSantos porque é uma proxy de maior relevância para a operação, então funciona ali meio que como justamente a forma de mensurar ali, com aumento considerável, isso a gente vê justamente alinhado com a tese. A evolução mensal da movimentação de containers volta ao positivo, então mais um ponto bem alinhado que a gente estava observando há vários trimestres já. O retorno na proporção importação versus exportação, e aí como sabido pela análise justamente do quarto trimestre de 2018, a importação é mais rentável, lá explicado mais a fundo, mas de qualquer forma, esse retorno aí bem positivo para a gente também, mais casado ali de uma operação mais rentável, a melhoria considerável no longo curso, que tem maior lucratividade do que a cabotagem, então quanto maior a proporção de longo curso versus cabotagem melhora para a gente, e a proporção de handling mantida em níveis mais altos, o que novamente confere a gente uma rentabilidade maior versus o transbordo, que é simplesmente transportar de um navio para o outro diretamente. Bem positivo, exatamente o esperado, é raro quando acontece exatamente o que a gente espera, do jeito que a gente espera, refletindo bem positivamente no preço do ativo, tanto temporalmente até a gente chegar nesse resultado, como no resultado, como na evolução do preço de hoje, está bem agressivamente subindo. O due diligence é básico, então a gente vê os indicadores operacionais voltando a crescer e o year, a gente tinha visto no trimestre anterior justamente umas quedas fortes, então acaba sendo justamente uma volta da operação a níveis casados com o ano anterior, a financeira operacional agora também com evolução positiva e o year, a gente vê a receita líquida com crescimento de 3,2% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA recorrente, e é isso que interessa o recorrente, quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto de ver o que a operação consegue fazer e não, pura e simplesmente o acaso de uma sorte ou de um azar ali no trimestre, com crescimento de 53,1% e o year, versus o mesmo período do ano passado, margem vai para 31,3%, bem forte, versus 23% do quarto trimestre de 2019, o lucro líquido atinge ali 14,3 milhões, 38,8% maior do que o mesmo período do ano passado, revertendo o prejuízo do período anterior, que é o de terceiro trimestre de 2020, que é muito positivo, justamente alinhado com a expectativa que a gente tinha. Andamento operacional extremamente casado com o que foi colocado nas análises anteriores, então novamente, muito, muito positivo, eu gosto quando não tem muita emoção assim que basicamente acontece o que a gente estava esperando, tá? A operação ainda com caixa líquido, nesse caso aqui de 637 milhões, está muito casado com o caixa líquido do trimestre anterior, isso porque a captação do follow-on ainda não foi utilizada, a gente deve ver isso sendo usado para expandir a operação ou a abrangência da forma de operar da Santos Brasil, foi comentado no segundo trimestre de 2020, de qualquer forma é algo aí que pode ser um plus à medida que a gente vai andando, tá? Finalizando, claramente alinhada com a tese, a operação, a gente deve ter um primeiro trimestre de 2021 também positivo, como comentado no começo dessa análise aqui, tá? A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, a tranche mais baixa ali, eu liquidei justamente nesse meio período para aproveitar aquele ganho e reduzir um pouco a operação, caso a gente tenha oscilação de alguma coisa, o resultado acabou sendo super positivo, então acabou que não havia necessidade, mas é sempre bom operar com esse dinamismo, tá? Ótima adição à parte de logística do portfólio, gosto de ter a operação na carteira, é uma forma de diversificar a operação, a posição como todo, o portfólio, a operação rendendo o esperado, o que é ótimo, a gente ganha mais confiança na previsibilidade do que está acontecendo com relação ao ativo, a possibilidade de expansão agressiva e um M&A, através de M&A, uma compra de operação ou qualquer coisa do gênero, é um plus, é algo que pode surpreender a gente positivamente nos próximos períodos, tá? Por enquanto eu mantenho aí justamente a operação dessa forma que tá, eu vou informando o Instagram e canal do YouTube aqui, caso venha mudar alguma coisa, no momento bem tranquilo com a operação, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida lá sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise!